Olá pessoal, tudo bem? Eu retornei aqui para vocês para trazer um vídeo novo novamente desse último projeto que a gente postou aí, já tem alguns cortes porém aqui a gente vai ter o vídeo completo, vai ter todas as dimensões aqui nesse vídeo a gente vai colocar na vaga todas as dimensões e áreas aí para vocês desde a área do lote a todas as dimensões e alguns materiais também eu vou falar aqui para vocês alguns pontos relacionados a essa construção que deve ser adotado aí, se para aquela pessoa tiver interesse em fazer alguma coisa nesse estilo que mais comparto. Primeiramente aqui a gente tem uma área de lote de 6 por 10 metros apenas era a intenção de mostrar uma construção que se adequasse a essa área de 60 metros quadrados apenas então aqui a gente fez alguns termos de observação que seriam a questão dos afastamentos para implementar uma construção como essa aqui, vai depender do local se nas regras de condomínio, de zoneamento da cidade, vai permitir você fazer uma construção compacta como essa aqui, porque em alguns locais é necessário afastamento de 2 metros nos fundos, 1 metro e meio, ou na parte lateral também, 1 metro e meio de afastamento ou até na parte frontal é necessário até 3, 4 metros de afastamento então antes, para implementar uma construção como essa aqui, como é uma área compacta a gente busca aproveitar o máximo de espaço aí em relação à área disponível eu tenho outro projeto parecido com esse aqui que eu já mostrei para vocês no canal vou até deixar aqui no card para vocês nesse projeto a gente tinha 1 metro e meio de afastamento na parte frontal igual a gente vai adotar aqui, e 1 metro e meio de afastamento na parte dos fundos porém aqui, como a gente vai implementar um lavabo na parte central próximo à escada vai tirar o lavabo que era debaixo da escada, utilizando a área da escada porque era um lavabo bem compacto, a gente vai utilizar uma área um pouco maior aqui então para isso a gente fez aqui o prosseguimento da nossa garagem até a última área que a gente podia utilizar, até o último comprimento final do lote próximo à calçada, então e se você for implementar e utilizar toda a área do lote é necessário fazer essa verificação antes em alguns locais você pode até utilizar em 100% da área do lote aí mas com as novas regras de planeamento de plano diretor em alguns locais você tem esses afastamentos aí, tem que ter a área permeável então deve-se verificar esses detalhes antes na questão dessa resistência, como eu falei, a gente tem 1 metro e meio de afastamento nos fundos que a gente utilizou também como uma parte da lavanderia, na parte dos fundos aí e na parte frontal a gente vai utilizar uma parte da garagem e a outra parte vai ficar com a área descoberta na lateral esquerda vocês terão aí a vista superior dos ambientes do técnico em todas as dimensões a gente optou por deixar a escada no mesmo local, na parte dos fundos porque a gente vai aproveitar essa parte frontal aí para a garagem e na outra lateral para como é uma área compacta de 6 metros de largura, utilizando a garagem aqui nessa parte lateral fica aí, é um pouco inviável trazer essa escada na parte frontal então a gente tem que optar em manter a garagem aqui, utilizando o espaço lateral na sala ou trazer essa escada e utilizar se a gente tivesse mais área aqui se fosse um comprimento um pouco maior de 15 metros de comprimento a gente poderia colocar essa escada aqui na parte frontal e trazer essa escada também para a parte frontal pessoal, aqui a gente contabilizou aproximadamente 4.500 tijolos aí nas dimensões de 11,5 por 19 por 29 a dimensão aí pode ser 11,5 por 14 ou outra dimensão eu falo para vocês essa questão das dimensões da largura de 11,5 por 14 para que a gente faça e consiga imbutir os pilares aí totalmente dentro das paredes então eu geralmente utilizo essas dimensões para falar em um sobrado compacto como isso aqui e a dimensão do comprimento aí de 29 centímetros permite aí que a gente reduz aí a quantidade porque tem um comprimento maior então aqui contabilizou 4.500 contando aí todos os muros laterais os muros laterais, todos os muros frontais e muros dos fundos também aí ou seja, contabilizou toda a residência e não só a parte construída aí do sobrado a única mudança em relação ao outro projeto que eu postei aqui foi a questão do lavar que a gente trouxe para a parte central a gente faz a abertura da janela aí para a área da garagem e tem aí a abertura da outra janela dessa parte da dispensa ou um depósito aqui ou para a parte da lavanderia só a gente manter aí com dispensa a porta de acesso à cozinha aqui no térreo a divisão ficou simples a gente vai ter aí na parte esquerda da garagem lavanderia na parte dos fundos e na parte interna sala cozinha aqui totalmente integrados ou a gente pode fazer divisão dos ambientes aí se optar por isso dividindo eles ou manter integrado aí com o balcão ou uma mesa de jantar também na parte superior dessa residência quente não tem nenhuma suíte porque a gente optou por manter os dormitores com a área mais ampla mas a gente consegue se por acaso a gente quiser optar por utilizar reduzir um pouco aqui da varanda frontal que a gente tem utilizando esse avanço que a gente fez da garagem aqui a gente pode utilizar ele com uma área interna e colocar um banheiro aqui nesse dormitório maior da parte direita frontal aqui e utilizá-lo como suíte e manter o banheiro na parte dos fundos que a gente já tem aqui nesse projeto um ponto aqui que a gente tem de observação na parte da estrutura é que a gente avançou um metro e meio na parte da garagem então a gente tem um balanço relativamente considerável porém como a gente utilizou aí na parte de baixo aí para fechar e vai ser totalmente fechado esse acesso com o portão apenas então a gente pode optar por utilizar um pilar aí e não deixar toda a estrutura em balanço que aumentaria o gasto aí com armaduras nessa parte então a gente pode optar por posicionar dois pilares frontais nessa parte de acesso à garagem então aí na parte superior que eu estou mostrando para vocês no vídeo ficou com as divisões bem simples os dois oritórios um na parte direita e outro na parte esquerda e nos fundos aí ficou o nosso banheiro e a gente também pode abrir aí uma janela de iluminação para a parte da escada como a gente tem um afastamento de um metro e meio da parte dos fundos a gente pode optar por abrir essas janelas aí de iluminação nessa parte de escorrendo e também da parte da escada e aí 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 e aí